Quero ver esse forró Quero lembrar que o amor não existe Que nada é triste no meu coração Acende a fogueira, solta o busque a pé Porque hoje é noite de São João Chama as meninas, todo mundo pro terreiro Bota a garra e o canieiro pra gente arrastar o pé O sanfoneiro já tomou a tabacada O coração da mulherada vai fazer de pé Vai fazer de pé, vai fazer de pé Forró com muito homem e muita mulher Vai fazer de pé, vai fazer de pé Forró com muito homem e muita mulher Quero ver esse forró Pegando fogo, folho e velho fugando No gemedor, sanfoneiro, castigando A noite todo dia Agarrado no meu nego, me chamando de amor Quero ver esse forró Pegando fogo, folho e velho fugando No gemedor, sanfoneiro, castigando A noite todo dia Agarrado no meu nego, me chamando de amor Quero lembrar que o amor existe Que nada é triste no meu coração Se linde a fogueira, solta o busque a pé Porque hoje é noite de São João Chama as meninas, todo mundo pro terreiro Bota a garra e o canieiro pra gente arrastar o pé O sanfoneiro já tomou um atalagado Me chamando de amor, me chamando de amor Eu quero ver esse forró Pegando fogo, folho e velho fugando No gemedor, sanfoneiro, castigando A noite todo dia Agarrado no meu nego, me chamando de amor Quero lembrar que o amor existe Que nada é triste no meu coração Acende a fogueira, solta o busque a pé Porque hoje é noite de São João Chama as meninas, todo mundo pro terreiro Bota a garra e o canieiro pra gente arrastar o pé O sanfoneiro que já tomou um atalagado O coração da mulherada vai fazer do pé Corro com muito homem e muita mulher 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho